Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Paranaguá, sejam bem-vindos ao Emerson na sua casa Hoje nós vamos visitar a minha amiga Cris, Cristine Também já faz mó tempo, foi uma das primeiras que eu conheci aqui quando eu cheguei em Wrocław E a gente tá indo tomar um café junto, que geralmente as meninas fazem Me incluíram e eu tô junto Então vai ser uma ótima oportunidade de ver quais são os cuidados dela com maquiagem Como são as makes dela, os tipos de cuidados com skin care Então vamos lá conferir, tô chegando já aqui Então eu vou levar vocês pra conhecerem um pouquinho E se você gosta desse tipo de quadro aqui no canal, me deixe saber quem você quer ver O que você gostaria de ver E deixar algum tipo de dica aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like E compartilhar com a sua amiga, porque todo mundo tem curiosidade de conhecer a maquiagem dos outros Então vamos lá Oi, senhora Você vai ser a próxima convidada Oi Olá A minha amiga não vai ser, né? Henrique Oi Oi Olha, olha aqui Você viu que lançou esse modelo novo? Não Lançou? Sério? E você, assim Quanto? R$4,00 Não vou comprar não Eu quero mesmo Certo Então vamos Laura Mercier Primeiro a vitamina C Que meu amigo me indicou Já acabou do dia Então agora eu estou usando esse Nivea aqui, creme Um basiquinho E uma basezinha Uma basezinha, uma basezinha, um processorzinho Solar 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 Então essa marca é da Polônia Da Polônia Bem basiquinha Bem basiquinha Bem baratinha R$4,50 Certo Então você começa com o protetor solar Não Não passa o protetor solar Primeiro eu passo a vitamina C Depois a hidratante E depois o protetor solar Isso no dia de skin care Ou todo dia? Não, todo dia Todo dia? Nossa, ok Então pode começar Ai, sério Mas não precisa passar Se você não quer passar hoje, tudo bem Pode sentir a vontade Então tá Eu vou passar, vou fazer igual eu faço todos os dias Então sério Eu hoje estou bem oleoso já Eu tô com a cara super lavada aqui Então essa Nossa Vitamina C Elas são de uma marca chamada Ava Laboratório E ela é uma vitamina C 100% com acerol Assim, não sei se 100% Porque ela é muito barata Mas Talvez Seja Eu gosto Da reação dela no rosto Então tá Passei E ela seca bem rapidinho, né? Seca Por isso que eu passei só também Três gotinhas Porque ela rende bastante Uhum E ela custa uns 30 reais Watts assim Que a gente paga aqui Às vezes até mais barato Nessa parte que tá de 26 Que tá na fruma Uhum Gostante de pontos Ela usa um pouquinho de hidratante E aí você passa protetor solar Protetor solar Fator 50 O que você acha desse protetor? Eu acho bom que ele Eu tenho pele oleosa, né? Ele não Usei alguns outros protetores E deixava a pele mais oleosa E aí você deixa um pouquinho mais seco Lirene E é bem baratinho Isso aí a gente compra no mercado Essa marca Certo Hoje eu tô usando o BB Cream da Garnier Uhum Que nós compramos juntos Que a gente comprou junto aqui Eu fiquei moreno Só que a minha também tinha ficado bem morena Essa cor Mas agora eu estou bem mais morena É, Cris ela toma muito sol Eu já não curto muito Só que antes Eu deixo ver se eu acho Eu tava usando de outra marca Esse aqui Eu tava usando essa base aqui Só que agora tá meio branca Pra minha pele Uhum Tô usando essa marca Ah, Ture Matte Eu amo essa base É muito boa Só que como agora eu tô morena Ela ficou meio branca pra mim Eu não tô usando mais Certo Isso aqui é muito bom, gente Muito bom mesmo E eu gosto porque ela fica uma maquiagem Né, uma pele levinha, né Uhum Eu tô querendo deixar mais Mais pulinha Mesmo não encher Pasca Tacar muita maquiagem Ficar, tá deixando a minha pele muito pesada, eu acho Uhum Pra trabalhar assim E geralmente você espalha com a mão Mesmo, né É, eu passo tudo com a mão Sem problemas Então assim, não esconde tudo, ó Não esconde Mas é uma pele natural o dia a dia Pra você ir pra Pro trabalho, pra lojinha Então assim, não é sempre que eu passo pó Aham Dias, mais quentes Ai, queria ser assim Porque eu tenho preguiça, né Tem dias que eu nem passo nada na pele Só protetor Porque às vezes eu tô frio Uhum Uhum Inchado, você sabe, embaixo Só que tá acabando Eu tenho que jogar fora Eu tô com um vasinho Bem velho Aí tem dias que eu passo essa... Como que que é isso? É, um coitivo Um coitivo Quando eu tô com... Quando eu acho que eu tô com o tamanho Hoje você não tem, né É, daí... Tem dias que eu passo e tal Eu faço isso aqui, assim E espalho com o dedo também Certo, bem pouquinho Porque é uma pele bem levinha E aí... É isso E aí depois passo o rímel Bem, eu passo o rímel Ai, que... Queria tanto Não precisar Passar pó É o meu desejo da vida Mas eu preciso, né Que eu sou preguiçosa É que eu sou preguiçosa E você não passa geralmente Pra ir trabalhar a sombra nem nada Vai... É, eu vou assim E daí... Um blushzinho Um blushzinho Pra dar uma corzinha, né Uhum Isso aqui é uma marca polonesa, gente Uma marca chamada Vibo E é um blush Eu tinha um outro que era bronze Só que eu quebrei, lembra? Ai, eu tô passando esse Eu quebrei? Eu que quebrei Aham Lá não trabalhei Ah, é verdade Eu tinha outro blush Que eu gosto mais quando eu tô no verão de usar mais cores mais bronze Uhum Só que eu não comprei outro, então eu vou esse rosinho Vai ficar esse mesmo Então essa é a sua maquiagem do dia Do dia Tá E esse desse um batonzinho Uhum Só Tá, no seu dia a dia, geralmente Qual é a coisa que você... Se você for se maquiar e se você for sair Qual é a coisa que você não sai sem? Sem delineador Você não sai sem... Se eu for me maquiar, maquiar Uhum Um delineadorzinho Um rímel Um rímel Eu gosto bastante da máscara mesmo Da máscara Da máscara Tanto que eu preciso comprar a outra E qual é um produto que se você falar assim Ah, e se eu perder ou roubarem ou acontecer alguma coisa Se acabar, você não gostaria de comprar? Esse por quê? Porque não fixa bem Tipo, agora tá bonito, ó Daqui dois minutos já foi Se eu fizer isso aqui, ele já saiu Uhum E agora O que você gostaria se fosse o seu sonho De adquirir agora? Um carro! Eu quero uma viagem para... As Maldivas, igual a outra Entendi Você consegue pra mim? Não, eu não consigo Nem um carro, eu consigo Ai, amiga, eu não sei Assim, maquiagem eu não sou muito, né? E de skincare O que você gostaria de fazer hoje? Qualquer coisa Hoje eu queria colocar um botoxinho aqui na testa Com um botoxinho, um botox Então... Botoxinho aqui na testa, aqui nas bigodas Também Uhum Então é isso, gente A gente conheceu um pouquinho da rotina de Kristen É... Isso vai para a outra capa Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês têm mais dicas Ou gostou de algum produto Comenta aqui embaixo Se vocês têm alguma ideia para compartilhar com ela Se não, nem deixe de saber o que vocês querem ver nos próximos Muito obrigada, Kristen Que bom Pela visita ao meu canal Obrigada você Pela visita ao meu canal Obrigatória E é isso, gente Espero que vocês fiquem bem Um beijo Tchau 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 Tchau